Nós estamos num período de pré-campanha. Nesse período a gente faz um planejamento do que será, numa vez tendo vitória, o nosso programa de mandato. Nessas andadas, conversando com pessoas, a gente faz um diagnóstico, algumas pessoas me abordam dizendo Olha, se você for deputada federal, você vai me aposentar. Eu digo errado. Não posso aposentar um indivíduo. Essa não é uma tarefa de um deputado ou uma deputada federal. O deputado ou deputada federal, ele trabalha com legislações. Ele é um legislador que procura uma legislação não visando apenas um indivíduo, mas toda a sociedade, visando o bem comum. Essa prática de prometer o candidato, o pré-candidato, prometer um favor a uma pessoa, isso chama-se clientelismo. Essa troca de favores é o que gera a corrupção nas mais diversas instâncias da governança brasileira. Mas em correlação à previdência social e assim como aos leitos dos trabalhadores e trabalhadoras, nós temos um planejamento específico porque a gente precisa recuperar a renda dos nossos trabalhadores e trabalhadoras, né? Os direitos previdenciários e os direitos trabalhistas que sofreram reformas, que vieram sobre falácios, sobre os engolos, que trazeram desenvolvimento econômico, isso a gente viu que não aconteceu. Diminuindo a renda dos nossos trabalhadores não significa desenvolvimento econômico, pelo contrário. Quando você tira renda, você não tem pessoas para movimentar a economia. Então, a gente tem, sim, planejamentos políticas que visam a proteção, a recuperação, a manutenção de direitos trabalhistas, previdenciários, justamente para recuperar a renda dos nossos trabalhadores e trabalhadoras, principalmente para diminuir esse índice de desigualdade social que foi potencializado com a pandemia. É isso. Obrigado. 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 Obrigado.